E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Essa é a série Vamos Psicologar. Essa série é onde eu falo sobre psicologia, ensino, pratico com vocês algumas coisas, discuto sobre os assuntos. E aqui é onde nosso espaço aqui, psicologia, e eu convido a todos vocês, estudantes de psicologia, aqueles que estão no começo, no meio ou no final, ou já estão formados, recém-formados, para você ver algumas coisas que eu falo sobre teorias, falo sobre a minha experiência em relação ao curso, na época que eu fiz a faculdade. Então se você gostou desse conteúdo, eu peço a você assistir, deixe seu like, comente, que é muito importante, e também sobre o assunto. Compartilhe para o maior número de estudantes de psicologia que vocês puderem, isso ajuda muito e colabora com o canal. Então vamos lá. Hoje eu irei falar sobre as questões relacionadas ao set de terapia. Onde vocês irão fazer as sessões de terapia no estágio. No começo agora vocês vão fazer o estágio e vocês devem estar aí se perguntando como é que acontece. E agora mais ainda no modelo online, o que é que acontece, quais são as coisas, quais são as burocracias, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso entender. Fiquei até o final do vídeo, que eu estava aproveitando aqui enquanto estava fazendo a revisão bibliográfica. Inclusive se vocês não sabem o que é revisão bibliográfica, eu peço a vocês que você vá lá, depois que você assistir o vídeo aqui, vá na série, na faculdade, que vocês vão ver o que é revisão bibliográfica. Mas vamos lá. Eu recebi algumas perguntas relacionadas ao set terapêutico, como é, como não é, o que é que acontece, o que é que não acontece. Surgiram principalmente que, agora não que não vai ter a oportunidade de fazer isso, mas quando tiver, aproveite para fazer uma visita à clínica escola. Você vai lá, você vai ver quais são as coisas burocráticas, as coisas que acontecem, a dinâmica, tudo o que acontece lá. Aproveite para vocês saberem. Por isso, inclusive, sugiro que vocês leiam o código profissional do psicólogo, código de ética profissional do psicólogo, e lá vocês vão ver algumas questões relacionadas ao set terapêutico e algumas ações frente ao cliente ou ao paciente. Isso tem muito a ver também com a leitura da abordagem também dentro da psicologia, uma coisa que eu já falei sobre teorias na série Vamos Psicologar. Então, o que primeiro vocês precisam entender e vocês saberem também? Primeiro, precisa entender que aquele local é um local exclusivo, é um local exclusivo entre o cliente e o terapeuta, o estagiário. No caso, agora, nesse momento, vocês estarão como estagiários, estarão estagiários ou estagiários. Saber limites e deveres. Primeiro, eu vou começar pelos limites. Limites em saber que você, ao entrar ali, você tem que estar destituído, destituído, porque eu digo destituído, é sem nenhum preconceito. Também, isso tem a ver com roupa, isso tem como maneira de agir, isso tem como maneira de entender, isso tem como maneira de intervir também. Isso tudo deve ser deixado fora dos domínios daquele local de trabalho terapêutico. Então, se você tem algum preconceito, ah, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de questões de gênero, esse assunto não me convém muito, deixe lá fora. Deixe lá fora, porque você vai atender, vai atender muitas pessoas, independente do gênero, independente se tem uma orientação sexual. x, y, não. Você está entrando ali para atender um ser humano, independente da sua ideologia, da sua política, da sua orientação sexual. Então, você precisa atender, independente se ele é um ex-x, um ex-y. Entendendo isso, você vai saber que você tem alguns deveres. Quais são esses deveres? Você precisa, por exemplo, quando você estiver fazendo o primeiro contato ou por celular, ou por telefone, ou até mesmo por computador, ali está conversando com a pessoa, você informar algumas coisas que ocorrem dentro do set de terapia. Como, por exemplo, questões de sigilo, está no Código de Ética Profissional do Psicólogo. Sigilo, questões relacionadas a horário, questões relacionadas a atendimento, a como é a forma de atendimento. Falar também sobre as questões de estudo, se for utilizado ou não, você precisa informar. Até porque cada clínica, escola, cada lugar, instituição, ele tem um informativo para que a pessoa informe toda a parte burocrática da instituição, do que acontece, do que não acontece, questões do sigilo, questões de arquivamento do material do prontuário ali, ou das informações do cliente que são arquivadas, caso ele ou ela desista, precisa ser informado tudo, tudo assinado, tudo documentado, bem documentado, e você vai receber uma ficha também, tanto para elaborar as sínteses do dia, como também fazer o preenchimento do cadastro do cliente, se ele não é cadastrado, e terceiro, fazer a informação, que é um documento ao qual ele vai assinar, claro, ao qual você vai falar toda a parte burocrática, vai ler com ele e explicar, fazer uma psicoeducação, fazer um esclarecimento geral e também uma psicoeducação sobre as questões relacionadas ao tipo do atendimento, esses são os seus deveres, e limites. Então, você vai saber que aquele lugar ali é um local que você vai ter uma relação bastante restrita nesse aspecto do sigilo. Ah, lá no seto terapêutico deve ser conversado algo, nos corredores, na sala onde tem a recepção, sobre os pacientes, não, tanto dentro como fora não deve ser falado, não deve ser conversado, até porque as pessoas que irão receber o atendimento moram ou no bairro ou aos arredores da região. Então, é muito provável que talvez alguém que esteja ou no ônibus, ou também no caminho, ou também nos arredores, conheça a pessoa. Então, você precisa ter esse cuidado quando você estiver conversando e não deve ficar conversando paralelamente com esses assuntos que ocorrem lá dentro. Porque muitas das vezes, você pode até ter uma oportunidade de estar conversando com algum colega, conversa na sala dos estagiários, que é uma sala restrita, que vai ter ali, se você está fazendo um modelo online, ah, Landa, estou no modelo online agora, e não sei como é que eu vou, como é que eu vou fazer, essas coisas, como é que eu vou... Você vai ter o mesmo critério, você vai receber a documentação, todas as documentações, vai receber também a síntese para você preencher a cada momento que você estiver atendendo. Essa parte burocrática, você vai estar informando também online para a pessoa ali conversando, você pode até enviar para ela o documento, e ela vai assinar todos os documentos e ali também fazer uma assinatura dela e enviar, que ela vai provavelmente digitalizar ou tirar até foto, vai depender muito da burocracia da faculdade. Os documentos também, inclusive aqueles que serão preenchidos por ela, pelo cliente, por ele ou o cliente, vai ser reenviado, preenchidos, claro, antes você precisa explicar todos os documentos, todos os documentos. Então, a dinâmica do que vai acontecer das sessões e em diante aí, eu já fiz um vídeo sobre isso no modelo online e também explicando algumas questões no modelo normal, que é o presencial, no modelo tradicional. Mas é isso. Então, vocês entenderam local do set de terapia, já falei sobre ouvida, sobre isso, do formato do atendimento online. Está lá na série Vamos Psicologar. Você vai aqui, na série, você vai buscar na playlist e vai encontrar. Então, se atente para esses aspectos, porque são muito, são muito importantes para você saber lidar, para você entender, para você fazer com que flua essa dinâmica, essa troca também, também a importância de que você está construindo o vínculo com a pessoa, o vínculo de respeito, o vínculo de singelo, um vínculo também de direitos e limites que você tem em relação ao cliente, em relação ao local de atendimento. Essas primeiras empresas, as primeiras chegadas, então, você precisa saber essas burocracias do atendimento. então, essas foram algumas informações que eu passei para vocês, gente, espero que todos tenham gostado, se você gostou, deixe o seu like e comente também se você já está fazendo o estágio, se não está fazendo, o que você entendeu, o que você gostou do esclarecimento aqui, coloque aqui no comentário também, compartilhe para o maior número de alunos, de estudantes de psicologia. Eu vou ficando por aqui, gente, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Fui.